E aí, gente? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a reforma que eu vou fazer aqui nesse quarto Pra ele ficar com a minha cara, né? E com certeza ele vai virar cenário aqui dos nossos vídeos aqui no canal também E eu tô muito, muito, muito empolgada Porque eu nunca tive um quarto, assim, que fosse totalmente idealizado por mim, sabe? E eu vou poder fazer isso aqui E eu tô muito, muito animada, gente Vocês não têm noção, sério Nossa, muito feliz E aí eu vou mostrar pra vocês, então Vou fazer um tour inicial pra vocês verem como o quarto tá no momento E no final a gente vai ver como é que ele vai ficar Não sei quanto tempo que vai demorar pra deixar ele do jeito que eu quero e tal Claro que essas coisas levam um certo tempo, então, sei lá Mas hoje é dia 14 de agosto Hoje é domingo, dia dos pais, inclusive Acabamos de sair da igreja e viemos pra cá pra eu poder iniciar esse vídeo aqui Porque amanhã o pintor já vem aqui pra pintar as paredes E aí vocês vão poder acompanhar, então, todo esse processo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que é aqui Bem, gente, começando aqui do começo, tá? Assim que a gente entra no quarto, é isso aqui que a gente vê, beleza? Aqui tem um guarda-roupa Aqui tem um espelho lá, tudo bem? Aqui é a porta, beleza? Por onde a gente passou Aqui tem meu tripé que eu tava usando agora pra gravar E aí é isso aqui, ó, gente Aqui temos um ar-condicionado que tá quebrado por sinal, enfim Aqui temos essa parede que, como vocês podem observar, ela teve infiltração Então, o pintor já vai arrumar isso daqui pra gente amanhã E, segundo o pessoal, já disseram que não tem mais infiltração Que era uma questão do prédio e tal, não sei o que Aqui temos a nossa paisagem maravilhosa Aí aqui temos essa parede, gente Como vocês podem ver, eles revestiram com essa madeira E que eu vou querer deixar, porque eu acho isso muito massa Dá pra gente aproveitar Dependendo da decoração que eu for querer fazer aqui Isso vai ser muito bonitinho, vai ficar muito legal Aqui eles usaram esse papel de parede Que é muito fofo, porém Não tem nada a ver comigo, não é mesmo? E aqui também tem esse papel de parede de bolinha E aqui, gente, temos já essas estantes Que foi basicamente o motivo pelo qual eu amei esse quarto Que isso pra mim, desde o começo Sim, como vocês podem ver, as estantes Elas têm até um espelhinho Tem uma tomada aqui Que aí eu penso em colocar Não sei, algum enfeitezinho com luz, entende? Pra poder aproveitar isso aqui Além de livrinhos E ali em cima também E aí, gente, assim Vamos lá, minhas ideias Essa parede aqui de bolinha, a gente vai tirar Esse papel E aí eu vou pintar de uma cor sólida Que eu já escolhi Vai ser meio que um cinza Puxando um pouquinho pra um rosê E essa parede aqui também Dessa mesma cor E aqui no meio Se tudo der certo Eu vou querer colocar Um papel de parede De tijolinho em 3D branco Mas eu não sei se eu vou realmente fazer isso Mas eu espero que sim Porque eu quero muito Então vamos ver se vai dar certo E aí, deixa eu já mostrar pra vocês Porque isso aqui me conquistou desde o começo Deixa eu ligar aqui Não, peraí Liguei errado Ainda Olha só Sim, a estante brilha Eu acho isso incrível E aqui atrás também Deixa eu ligar aqui Cadê a gente Essa luz LED aqui de trás Estava queimada Mas a gente já arrumou E olha só o efeito Minha gente Eu vou chorar Cara, sério Eu nunca imaginei que eu fosse ter isso no meu quarto E agora temos aqui Aqui a única coisa que me incomoda É que tem uma diferença de De intensidade da luz Porque ali atrás A gente Não sei se vai dar pra ver Mas Essa fita aqui, gente Era de 5 metros E aqui Essa parede tem 3 metros Então O que aconteceu É que aquele lado Ficou meio que dobrado Sabe Ficou com Duas faixas de fita E Esse lado ficou Com apenas Uma faixa de fita Tá bom Aí por isso que dá uma diferença de luz Mas sinceramente Eu não tô nem aí Porque O que importa é que ele tá brilhando Mas é basicamente isso, gente Amanhã o pintor vem E a gente já vai começar A transformar Esse espaço aqui E ah Não falei mais Aqui temos já O guarda-roupa também Com essa porta de correr E É isso aí Ai Eu tô muito animada Ah E só um detalhe É que esse piso, gente Ele não é madeira de verdade Tá Eles colocaram aqui Isso aqui também já tinha Não foi a gente que colocou Isso aqui na verdade É meio que um papel De piso Sabe É Meio que um papel de parede Só que pra colocar no piso Eu não sei como é que é o nome disso Mas ele imita Só madeira E você coloca em cima do piso Achei muito fofinho A gente vai manter também Assim desse jeito Claro, né Porque Quem sou eu Pra tirar um piso Que já tava Bem, minha gente Já foi pintado O quarto Tá Ele vai ficar nessa cor Que ficou um pouquinho mais rosa Do que eu Imaginava que ficaria Mas Eu gostei Pelo menos agora Não tá aquele azul De menininho, né Pelo menos agora Tá mais bonitinho Já até coloquei Alguns itens meus E aí, gente Esse é o resultado Tem ali a plaquinha Que tá agralando Bonequinhos Que eu ganhei também A gente já colocou O blackout Aqui Tá faltando só A persiana Da cortina Isso daqui é meu também Então Olha a diferença, né Ah E um detalhe, né Não sei se vai estar dando Pra ver direitinho Mas Essa parede aqui do meio Eu pintei de branco Neve Tá E só as paredes Da lateral Que estão nesse outro tom Tá Que se chama Espírito sereno Pela cor da coral Beleza Que é esse Esse tom assim Que eu achava Que ia ser mais cinza Mas no fim Ele é mais branco Do que cinza E ele tem um tonzinho Meio arroseado Assim Mas eu achei que ficou Bem bonitinho Bem delicadinho E que combinou bastante Aqui com o piso E com esse detalhe Em madeira Que o quarto já tem Gostei bastante Agora Só esperar pra quando Eu conseguir colocar Todos os móveis aqui Que também vai levar Um tempinho Uma eternidade depois Gente Olha só O que chegou Aqui ontem Pera aí Deixa eu virar Olha isso Minha cadeira nova Chegou Ignora a bagunça Que eu tava gravando Vídeos aqui E tal Mas gente Ela é muito maravilhosa Tem um encostozinho Aqui De cabeça É nesse material Aqui Que é vazadinho Que eu gosto Que eu acho que Ai Não estraga Com tanta facilidade E tem esse assento Que é fofinho Também E fui eu Que comprei Fui eu Que paguei Com meu salário Com meu suor Lágrimas Ai gente Sério Super feliz com isso Ela tá aqui No escritório Por enquanto Pra eu usar Pra editar os vídeos E tudo mais Mas Quando a minha mesa Chegar Aí ela vai lá Pro meu quarto Pra que seja De fato O ambiente Assim Pra que eu consiga Trabalhar Pra internet E eu tô muito feliz Sério Mais uma etapa Aí do quarto Que tá em andamento Eu comprei a cadeira Junto com a mesa E o gaveteiro Que eu vou colocar No meu quarto Que são assim Os móveis Que vão ter lá Hoje é dia 22 de julho Gente Eu nem sei Quando foi a última vez Que eu falei com vocês Mas eu só consegui Comprar a mesa E a cadeira Terça-feira Agora né Dessa semana Hoje é sábado Então Gente E a cadeira já chegou Porque ela já tinha Pra pronta entrega Mas a mesa Não A mesa eles Tiveram que mandar A fábrica Fazer e tal E por isso Eu acho que só chega No mês que vem Então lá pra meados de agosto Eu devo voltar aqui Nesse vlog Pra mostrar pra vocês O que acredito eu Será A última etapa Aqui Do meu quarto Dessa reforma E arrumação Do meu quarto E Tô super empolgada Gente Antes tarde do que nunca Quase um ano Pra concluir tudo Mas É assim mesmo A passinhos de De tartaruga A gente vai chegando lá E tá ficando muito legal Hoje é dia 25 de agosto E olha só Que acabou de chegar aqui Olha só Ela A minha mesa E gaveteiro Gente Que emoção Daqui a pouco O rapaz vem aqui Pra montar Aí depois eu já Monta ela É o último móvel Que tava faltando aqui Pra deixar meu quarto Tudo do jeitinho Assim Certo Ai meu Deus Que emoção Gente Tá montada Olha isso Ai que emoção Sério Sério Como eu esperei Pra ter uma mesa Nesse quarto Gente Ai Aqui é meu ambiente De trabalho Sabe Muito, muito, muito feliz Muito feliz Eu tenho agora Esse gaveteiro Também Com quatro gavetas Ele É removível Né Também E tal Então Dá pra eu colocar ele Aqui do lado Né Se eu quiser Porque tem espaço Dá até pra fazer ele De criado mudo Se eu quiser Por um tempo Também Pra botar os livros Apoiados aqui Né Do lado da minha cama E eu acho que vai ser bem útil também Ai, muito feliz Muito feliz Etapas finais agora Dessa reforma E eu acho que vai ser bem útil também Bem, gente Eu e minha mãe Estamos aqui Numa loja Na Ferreira Costa Na saga Pra achar Algum quadro Alguma coisa Que esconda Aquele Aquela partezinha elétrica Que eu tenho ali na parede Bem na entrada Assim do quarto Sei lá Tem Ao mesmo tempo Que tem um milhão De opções Não tem nenhuma Que seja o que a gente quer Então complicado Mas vai dar certo Eu já comprei As coisas de cama Tipo A coberta Coberta não Como é que fala? A colcha Almofada Ai, eu acho que vai ficar muito legal Mas tô na saga do quadrinho O quadrinho Tá difícil ainda Vamos ver, né? Vamos ver na cara que vai dar E aí, gente? Gente, hoje é dia 26 de setembro E eu posso finalmente dizer que meu quarto está pronto Então eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui, né? A maioria vocês já viram aqui, né? Ao longo desse vídeo Só que eu quero comentar sobre algumas coisinhas E mostrar o resultado final Bora ver como é que ficou E aqui está Ai Gente, minha cama tá assim Essa foi a colcha nova que eu comprei branca As almofadas Peraí, deixa eu vir pra cá Pra ver se a iluminação fica melhor Aqui tem os quadrinhos que eu coloquei Eles são muito especiais pra mim Eles têm um significado Que eu vou contar, né? Primeiro esse daqui É o do Tagrelando, né? Que eu pedi pra uma amiga minha que borda fazer Já tem uns três anos, né? Foi desde que começou aí o canal Esse daqui com um versículo que eu gosto muito E com uma imagem também E também é de uma amiga que faz esses quadrinhos E esse daqui Que foi a minha avó Que pintou Então é muito especial E ela me deu Nas férias que a gente foi passar lá Na casa dela no começo do ano E uma coisa que eu percebi Só depois que eu coloquei esses quadrinhos É que eles combinam com o teto Porque a luz aqui do teto Eu acho que eu nem tinha mostrado esse detalhe pra vocês Deixa eu até ampliar aqui, ó Não fui eu que fiz isso Ele já era assim E ele tem esse formato, né? Das bolinhas, assim Três bolinhas E depois que eu coloquei Os quadrinhos é que eu vi Que, meu, tá muito similar Só que meio que ao contrário É como se os quadrinhos estivessem espelhando Essa luz no teto Enfim, eu achei isso muito legal Quando eu reparei Essas plantinhas, gente Eu comprei na Shein Já faz muito tempo Inclusive, vocês já viram aqui, né? No vídeo Só que eu não tinha ainda comentado sobre elas E elas estão aqui Uma parte delas Eu coloquei lá na estante, lá na sala Aqui nós temos o gaveteiro, né? Que eu fiz de mesinha de cabeceira E coloquei nele o abajur Gente, foi uma saga Achar uma luminária, né? Um abajur que fosse bonitinho E daí eu olhei em muitas, muitas, muitas lojas E acabei comprando esse daqui na Amazon mesmo E deu muito certo Aqui, como vocês podem ver Eu gosto de colocar os livros que eu estou lendo E aí eu gosto de ler aqui antes de dormir Acendo o abajur e é ótimo Ai, eu amo muito a vibe que fica o quarto Inclusive, mais tarde, à noite Eu vou filmar aqui Para mostrar para vocês Como é que fica com a iluminação, né? Porque aqui atrás ilumina E tem o abajur também Enfim, o quarto tem várias formas de ficar iluminada E está muito massa isso Eu estou gostando muito do ambiente, assim, sabe? Da vibe que o quarto está tendo Com essas luzes Aqui, gente, como vocês podem ver Meu novo box do Emílio Garofalo Que eu ganhei de uma amiga muito especial Ganhei de aniversário Aqui eu tenho também essa lumináriazinha Que eu também ganhei de aniversário É super recente Esse presentinho E eu já coloquei aqui E eu acho, se eu não me engano No início aqui do vídeo Eu falei para vocês que eu queria colocar Alguma coisa que acendesse aqui E, gente, está aí, ó Quase um ano depois que eu falei aquilo Eu não tinha visto nada Não comprei nada E aí eu ganhei esse aqui de aniversário Que é, ó Ele é de vidro E é uma flor de lótus aqui dentro É bem bonitinho Depois eu acendo para vocês verem Aqui temos os quadrinhos, né? Decoraçãozinha e tudo mais Ali em cima eu tenho minha bonequinha da Anne Que eu ganhei de uma seguidora aqui do canal também Já tem um tempinho Já tem uns anos Aqui é uma caixa que eu também ganhei de aniversário E aqui temos esse letreiro Que eu também ganhei da minha avó Muitas coisas eu fui eu que ganhei, né, minha gente? E aí, ali em cima Muito provavelmente eu ainda vou colocar livros Ainda vou colocar algumas coisas Mas depois eu penso nisso No momento eu só quis fechar esse vídeo aqui, minha gente Finalmente concluir Este foi o quadro que eu comprei com a minha mãe, certo? Para tampar aquela afiação que a gente tinha Que a gente tem, no caso, né? Aqui esse quadro lindo está escondendo A gente achou esse quadro E, assim, foi muito perfeito Porque ele tem essa profundidadezinha, sabe? Ele não é reto E daí a afiaçãozinha está ali atrás Eu acho que dava até para vocês verem um pedacinho E ele está cobrindo, assim, certinho Então ficou bem legal Aqui em cima nós temos minha mesa Com a cadeira nova, né? Que eu já tinha mostrado para vocês Meu computador E aí aqui temos, né? Minhas bíblias, né? No caso, caderninhos Estojo, Kindle Está ali embaixo também para anotação E aqui nós temos a decoraçãozinha aqui da minha mesa Esse potinho eu ganhei recentemente de uma amiga Com uma foto aqui, né? Uma pintura da Jane Austen O quadrinho aqui do Machado de Assis Veio junto com o box do livro Memórias Póstumas de Brascubas Do Clube de Literatura Clássica Essa canequinha aqui eu ganhei também de uma amiga Estou colocando minhas canetinhas E aqui nós temos Ops Aqui nós temos as minhas velinhas Junto também com esse cartão Que eu ganhei de aniversário recentemente De uma fofa Uma mocinha linda, maravilhosa Que eu amo Que ela me deu esse cartãozinho E eu acho que super combinou aqui Com o meu quarto Aqui na porta, né? Nós temos o espelho Aqui eu deixo minhas bolsas Ali tem o ventilador E aqui na porta a gente tem também Esse cartãozinho aqui Do Não Entre Estou Lendo Que também veio junto com a foto ali, né? Do Machado de Assis E galera É isto Este é O meu quarto O que vocês acharam? Eu só sei que Eu estou completamente apaixonada De verdade Então, minha gente É isso Eu espero muito que vocês tenham Curtido esse vídeo Espero que por meio desse vídeo Talvez você tenha conseguido pegar também Inspirações Caso você esteja reformando Ou queira reformar O seu quarto Se eu pudi te dar alguma ideia Eu já vou ficar muito feliz E aí Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Não esqueça de se inscrever aqui Neste canal também, tá? Geralmente eu não falo de quarto, tá? Não falo de decoração Não falo de nada disso Eu falo de livros Na grande maioria das vezes Mas às vezes a gente tem também Uns vlogs por aqui Então, espero que você goste Que você goste do conteúdo Porque a gente tem muita coisa Para falar aqui nesse canal Muita coisa que a gente está agarela, tá? Então, se inscreva aqui Para não perder os próximos vídeos E aí, confiram As cenas finais aqui Desse vídeo Onde eu vou mostrar O meu quarto À noite Para vocês entenderem Como é que está sendo A vibe De noite De tarde Aqui eu estou amando também Usar Eu acho que está super lindo Super agradável Está clean E ao mesmo tempo Tem as coisas que eu gosto E eu estou me sentindo Confortável aqui nesse ambiente E está sendo Ótimo Ótimo mesmo E é isso, gente A gente se encontra aqui Num próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau